O cara quer dizer família, família quer dizer nunca abandonar ou esquecer Recebi essa mensagem do Frog Ô cria, tu foi banido de algum lugar? I came to warn you, Luan Kleshwar, has baned from Bloxfruits For buying illegal acquaintance writing by some admin I'm not lying because he longer no Bloxfruits E perdeu o cargo de YouTuber Vocês sabem que o Papi Clash entra em contas pra gravar vídeos aqui pro YouTube Esse é o meu trabalho e eu realmente fui banido do Bloxfruits no Discord Eu tive a certeza quando me mandaram esse e-mail Sua assinatura Bloxfruits foi cancelada Olá Luan Kleshwar, queremos confirmar que a sua assinatura Bloxfruits foi cancelada e acabará em 17 de abril de 2024 Você não precisa fazer mais nada, está tudo certo E isso significa que eles me baniram de lá Porque além de fazer parte do grupo do Discord oficial do Bloxfruits Eu pagava uma assinatura mensal pra poder dar dicas pros criadores do jogo Pra ter um acesso mais direto com eles Eu pagava 5 dólares em média por mês Pra eu poder mandar mensagem pra eles no Discord Criar chats premium E ser respondido, sabe? E acabou Eu fui banido! Quando eu clico pra abrir o Discord do Bloxfruits É isso que aparece Entrar em Bloxfruits Ops Não foi possível aceitar o convite Eu sei que o server tem 1 milhão e 750 pessoas E é o limite do servidor do Bloxfruits Só que eu também sei que quando o server tá cheio Não é essa mensagem que aparece Era pra aparecer isso aqui, ó Este servidor está lotado Ou seja Eu fui banido! Como assim? O Cat não para de me dizer que a fruta Buda é a fruta mais apelona do novo jogo de One Piece E a tripulação toda tá frenética lá Nem mesmo o Cat tem a fruta do Buda Só que ele conseguiu pegar ela física numa trade Só que ela é tão rara que ele não tá afim de comer Ele quer só guardar pra ostentar com a fruta física Porque afinal, lá a gente consegue dropar uma fruta no chão Diferente daqui do Bloxfruits que a gente tenta dropar E olha o que aparece Não foi possível dropar Bloxfruits Já foram armazenadas, não podem ser dropadas O game poderia muito deixar a gente dropar as frutas Você não acha? Se você concorda que no Bloxfruits deveria dar pra dropar as frutas Clica no like agora e no vídeo Vamos lá pro mundo 2 Não, não! Ai, eu não armazenei a fruta! Não! Eu perdi a minha única fruta mítica da minha conta secundária Como eu acabei de perder essa fruta mítica Vamos girar uma fruta Girei! Que fruta? Uma Dark! Por alguns segundos eu pensei que seria... Ô, capitão! Oi, Cat! Ô, capitão, você tá atrasado, capitão Porque você não tá lá no novo jogo, capitão Tô te esperando lá já faz mó tempão Caraca! Tu quer que eu faça o que lá no novo jogo de One Piece? Tem que testar a Buda, capitão Pra você ver que a Buda é muito boa Eu não falei pra vocês, galera Vamos lá! Estamos aqui pra fazer aquela escolha 100% pirata No estilo claro Bem, eu vou fazer o que eu vim fazer Que é comprar a Buda permanente 1649 Robux Eu tô muito ansioso pra ver quanto de maestria Caraca, quando você compra fruta Ela não vem equipada Então aí você tem que vir na loja E ir na fruta e equipá-la A fruta mais insana do jogo A Buda Eu já posso me transformar! Olha como que fica minhas asas! Caraca! Eu tô muito apeludo! Olha isso! Ô, capitão, eu vi que você comprou a Buda aí, capitão Por que você não me dá uma permanente também, capitão? Ela é muito boa e eu queria muito ela Pra eu poder farmar a serviço Tá, primeiro eu quero te perguntar uma coisa, Cat Tu já viu alguém transformado em Buda com a raça que eu tô? Não, capitão, com a raça que você tá, não Então tu não sabe que cor que fica as asas? Não Como o Cat tá me pedindo a fruta do Buda Eu vou fazer alguns desafios com as pessoas da tripulação Que estão online no servidor Quem tiver online já vai estar participando Por enquanto só tá tu, hein, Cat? Não tô vendo ninguém falando nada Opa! Eita! Falou em prêmio, a galera já brota, né? Como o servidor acabou de ser aberto Não é essa missão aqui do Sky Soldier que eu quero Vamos pedir a missão do boss E vamos testar pela primeira vez a nossa Buda Que doideira Eu não passo nem na porta, então vamos com calma Pra mim upar a maestria da Buda e liberar as skills dela Acho que vai ser um pouco difícil Só que é como no Blocks Fruits A Buda é insana Oxi, suas asas amarelas? Olha isso! Oxi Que fruta é essa que tu dropou? É uma primavera, é a da mola Eu não quero essa bosta Cadê o boss? Não tô spawnado, porque acho que nós acabamos de entrar no céu Não acredito, tem alguém de Buda aqui também Sou eu, Cat Mas tu é menor que eu Ah, tô todo no mini-block Ah, mas que da hora! Que nível tu tá, MT7? 300, máximo Pagou quanto na skin do Buda? Na skin? Na fruta Na fruta eu paguei 33 33 o que? Reais Dá pra comprar ela em reais Sim, com fornecedor Meu Deus, tô fora Olha só as ideias, velho Fui ver até no jogo Quem vai participar? Eu Eu Tu também tem a Buda permanente, ô Mate? É, confia, Capitão Eu peguei no Kuma, Capitão Pegou o quê? Eu peguei no Kuma a Buda No giro? Não, é nenhum Um boss lá no ofertão Que ele dropa fruta? Aham Tá, o primeiro desafio é Vão ser cinco desafios Valendo a Buda O primeiro desafio é Acabei de escrever todos os nomes Cat, Mate, Kaique, MT7 e Frog E é claro Que eu também vou participar Clash Eu adoro escrever aqui Vão ser cinco Afinal Antes de eu falar o primeiro Eu quero testar a minha Buda Deixa eu eliminar esse boss solo, tá? Ativa o haki Vamos, vamos Será que eu levo ele solo? Levo Ele é considerado um boss difícil, não é, pessoal? Pra você No seu nível, sim Caraca Vamos repetir a quest E esperar mais um boss Esse boss Ele dropa que item, Cat? O gancho E a capa dele Pode mostrar? Posso Que é esse gancho aqui, ó Um gancho de pirata, Capitão Olha Que da hora E essa capa aqui, ó Ele tem skill, esse gancho? Tem E essa capa aqui, ó Caraca, caraca E é difícil pegar a capa? Muito, Capitão Eu demorei bastante O primeiro desafio é simples E rápido Todos vão ser assim Só que não A primeira pessoa Que me der a melhor fruta Aqui no jogo Ganhará um ponto Ih, já perdi Cat ganhou Tu vai dar a fruta Por um ponto, Cat? Eu vou, Capitão Mas tem que ser qual? A fruta mais cara do jogo Ou a fruta de quem vai ser a mais cara? Cada um vai mostrar uma fruta Sem que ninguém saiba Que fruta cada um escolheu Todo mundo já tá com a fruta pra mostrar? Sim Nossa, eu vi isso, Frog Ele ficou fruta horrível, velho Coitado 3, 2, 1 Mostrem Caraca A fruta mais horrível do Frog Que tava ali no chão A da pata A do amor Que fruta era essa? Era a buta Ele comeu, Capitão Ele comeu a buta, velho Eu fui abrir o inventário Pra tirar o gancho da minha mão Aí apareceu sim na tela Achei que era pra abrir o inventário Eu comei a buta, velho Eu só vi Eu só vi o gato se lambendo E eu não vi que fruta era Não, velho Eu ia abrir o inventário Pra pegar o ouro de novo Pra tirar o gancho Porque tava feio com a buta na mão, velho É, tava muito emocionado Com o gancho e com coisa Foi difícil pegar essa buta, Cat? Muito, Capitão Tive que dar 3 fruta lendária nela Ah, não, velho Eu não acredito nisso E agora, qual que foi a melhor? A barreira Por causa que ela é mais... Mas tu não pegou essa barreira, seu ladrão? Mas eu tenho... Eu continuo se ganhando, Capitão Porque eu tenho essa aqui, ó Do terremoto Então eu ganho Toma, relâmpago A briga tá acerrada Já que o Cat comeu a fruta As regras mudaram Quem tá ganhando é você, MT7 Ih Infelizmente Eu não vou conseguir armazenar a relâmpago Porque eu já tenho O MT7 ganhou 1 ponto Ih Na verdade, MT7 Eu vou comprar um slot Pra armazenar a fruta Tá Ó, armazenamento de frutas. Eu vou gastar 600 robux só pra não deixar passar ser relâmpago. Vale a pena, Cat? Vale, Capitão. Então passa pra cá. Toma. Isso que é da hora, um jogo que dá pra dropar as frutas. Não precisa fazer trade. Ô, Capitão. Armazenar fruta, armazenei. Fale. Ô, Capitão, não é justo isso. O Cat tá até triste, tadinho. Ele comeu sem querer, a única Buda dele. Dá uma Buda pra ele, então, mate. Se eu tivesse, eu ajudava, né, Capitão? É isso também no futuro. Vamos agora, pessoal, para o segundo desafio. Eita. Agora, antes de nós começar o bagulho doido acontecendo, cada um de vocês vai ter cinco segundos pra dar um recado. Vamos lá, começando por você, MT7. Eu não sei, cara. Fico nervoso de um monte de recado, cara. Acabou o tempo. Caique? Tá mutado. Ele escreveu aí, Capitão. Já ganhei. Tan, tan, tan. I already won. Tan, tan, tan. Ele escreveu em inglês ou em português? Em português. Em português. Pra mim, saiu tudo em inglês. Seu idioma não tá em inglês, não? Is there is KMT. I already won. Tan, tan, tan. Caraca, mano. Tá em inglês? Que da hora. Assim a gente aprende inglês. Vou deixar em inglês, mano. A partir de agora, os vídeos do Papi Clash terão aulas de inglês. Fala alguma coisa no chat, Cat. I will win. Eu acho que ele falou, eu vou ganhar. Acertou. Caraca, mano. O inglês tá como? Deixa eu levar mais esse bozinho aqui, porque eu quero a capa dele. Ó. A minha Yoru, se eu acerto as duas skills, já era. Acho que eu vou finalizar ele com a skill, pra ver se... Caraca. Infelizmente, eu não consigo. Que com? Ai, eu tô com a da barreira aqui. Obrigado. Quem me deu a da barreira? Tamo junto. Continua, Cat. Fala aí o teu tempo. 15 segundos. Então, eu mereço ganhar, Capitão, porque eu sou mais dedicado no jogo. Por isso, eu tenho até 7 milhões de balde. Frog. Ah, Capitão, pouco papo. Eu mereço ganhar, porque eu sou um dos membros mais antigos. Mate. I earn win, pq, I never had anything. Eu mereço ganhar, porque eu nunca tive nada. Hi, hi, hi. Esse argumento não vale, Capitão. Caraca. Olha só, ele quer pegar no emocional da torcida. Então, pessoal. O Papi Clash falou inglês, traduziu. Aulas de inglês grátis. Agora, esse desafio é... A pessoa que pegar a melhor fruta no giro... Ganha um ponto! Vamos nessa! E, pessoal, honestidade é tudo. Como aqui no game pode dropar fruta? Se a pessoa quiser ser honesta, ela vai ser. Se ela quiser roubar, ela vai ser. Mas aí ela não vai dormir em paz, roubando. Então, vamos nessa. Vamos lá. Todo mundo tá preparado pra girar fruta? Sim. É, eu já girei. Olha lá o honesto. Eu também já girei. 105 mil. Eu não tenho dinheiro pra girar. E é por isso que eu vou gastar com Robux, mano. 400 Robux, olha só. Clica no like aí, pelo amor de Deus. 400 Robux, esse giro. Não! Passou raspando nas tops. Vamos lá. Todo mundo mostra a fruta que pegou. A primavera, a fumaça. E tu, Cat? Eu nem lembro a fruta que eu peguei, mas eu acho que era uma primavera também. E tu, Kaique? Kaique ganhou, então? Qual que é a melhor? É a fumaça? É a fumaça. Ela é depois da bomba. É, a da fumaça é a melhor fruta. É a impressão minha ou o MT7 vai fazer dois pontos? Ele já tem a Buda e vai ganhar a quantidade de Robux em MT7. MT7, dois pontos! Lembrando a todos que são cinco provas. Quem tá ansioso pras próximas? Eu. E pra esse desafio ficar mais apimentado... Parkour! Valendo! Dois pontos! E pra ficar justo, nós todos vamos contar juntos, porque eu também tô participando desse desafio. Todos os jogadores estão aqui, então a gente vai contar junto, tá? O mate, o mate vai mais na frente. Para de roubar, galera. Todo mundo tem que ficar na mesma linha. Isso, vamos, vai. Ó, vai. Quem vai contar? Vamos contar todo mundo junto, tá? Isso. Três, dois, um... Já! Ó, o mate roubou. Não tem problema. Ó, já ficou pra trás. Quem roubou já ficou pra trás. Ó, o boot. Não! Já morreram aí que eu escutei. Eu também. Eu e o MT7 fomos de Vasco. A sorte que eu vi alguém caindo na minha frente. Ui, eu acho que... Não! Falou, MT7! O meu único inimigo é o Frog. Que se tremer, o Pop Clash tá no cangote. Tá pingando o suorzinho nas costas do Frog aí, hein, Frog? Eu não vou. Esse já é meu, capitão. Tá no papo, esse. Tá valendo dois pontos. O Frog não pode vencer. Mil seiscentos e cinquenta robux em jogo. A Buda! Tá muito tranquilo. Isso. Boa, boa, boa. Boa. Se ele caiu, ele pode cair de novo. Ele... Ó, tô vendo ele já, galera. Eu vi ele ali. Não! Boa, boa, boa! Eu vi ele se despedaçando! É nóis! Tu vai cair, tu vai cair, tu vai cair, tu vai cair. Aí tu cai. Não vou cair nada, mano. Aqui nós não treme, papai. Pop Clash passou o Frog. Eu vou ganhar dois pontos, mano! Nossa, velho! Eu quero esses robux. Pop Clash já passou de fase, Frog? Eu não caí. Pop Clash não treme, Frog. Que nós não treme. Eu nem sei o que tem que fazer, nós só vai. Ó, sempre com calmaria, no estilo claro ou bem. Pop Clash não irá tremer. Quem que tá aqui no meu cangote? Como que ele tá vindo assim tão rápido? Não sei como que ele chegou. Ele já passou, eu e tu. Ah, ele comprou velocidade. Ah, velho. Caraca, o Kaique me passou. Ele ganhou. O Kaique me passou. Vocês estão na briga, vocês estão na briga. O Kaique me passou, cara. Kaique, o que que tu fez pra correr mais? Eu fui pegueiro. Eu morri no início e fui pegueiro do início ao fim. Eu cansei o sede e ganhei. É isso. Kaique, dois pontos. Não deu pra mim, nem pra tu, Frog. Rapaz. Agora o desafio será no Stumble Guys. E todos os desafios daqui pra frente valem dois pontos. Ou seja, esse aqui e o último. Só que vai ser um blaster base diferente. Um blaster base de duos. Cada um escolhe a sua duos. E tá valendo. Eu e o Frog. Bora, Frog? Bora. Eu e o Cat. Sobrou eu e o Luan. É tu ou o Kaique? É eu, é eu, é eu. Beleza, Kaique. É eu e tu então. Vamos amassar esses boots, Kaique. Eu tô contigo, Kaique. Eu tô atrás de ti. Vamos proteger essa... Eu protejo as costas e tu protege aí, Kaique. Eu tô atrás de tu, Kaique. Ah, aí não vai. Fica aqui, Kaique. Fica aqui. Não atira em mim. É tu que atirou em mim. Vem, Kaique. Vem comigo. Que a gente vai pegar o Cat pelas costas. Vem, Kaique. Ô, Frog. Vamos ter... Ô, Frog. O Frog vai vir, Frog. É melhor nós dois. Vem, Kaique. Vem, Kaique. O Cat tá aqui, ó. O Cat tá miado. Não, velho. Vou matar o Cat. Vou matar o Cat. Leva o Frog. Leva o Frog que tá miadão também. Leva o Frog que tá miadão também. Kaique. A dupla que vencer ganha os dois pontos. Ai, caraca. Eu e o Kaique vamos amassar. O Clash tá ali dentro ali. O Clash tá dentro. Vem, vem. Vem que o Kaique tá aqui comigo. O Frog tá aqui, ó. O Frog tá aqui, ó. Só me esperando. Eu não tô vendo esses caras, velho. Aqui, ó. O Kaique tá aqui, ó. Você tem skin? Você tá com skin? Ah, eu te vi. Eu te vi. Eu te vi. Tô indo. Eita, eu não acho. Foca no Kaique comigo. Foca no Kaique comigo. Tá pegando o colete. Eu vou levar o Frog solo. Ah, uma coisa que você não vai é levar o solo, amigo. Vai, Frog. Mostra o seu potencial. Leve ele solo, amigo. Leve ele solo. Vou pegar o escudo aqui na frente do mate. Vamos pegar ele, Kaique. Tô aqui atrás. Caraca, o Kaique... Mas eu dei muito dano nele. Muito dano nele. Vai, 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 mate. Vai, vai, que cê tá quase... Boa, boa, Kaique. Isso, Kaique. Eu e o Kaique vencemos. A dupla que foi formada pelo destino. Ninguém quis ir comigo, velho. Caracas, mano. Dois pontos para mim. E agora o Kaique vai para quatro pontos. Lembrando que agora só quem tem chance de empatar com o Kaique é o MT7 e eu. Mais um vale é no cinco pontos. Agora como só tem chance do Kaique, do MT7 e do Clash, que sou eu, vai ser nós três... No 1v1. No Blaster Base! Para não dar empate, quem vencer vai ganhar três pontos. Tá. Quem vencer ganha três pontos. Vamos nessa! Lembrando, vale ter aquela união, aquela... Aquela du... Acabou, velha amizade. E agora, mano? Eu não sei, mano, se eu faço aliança com alguém, mano. Modo strefinho. Nossa! Levei um, levei um. Um de vida. Esqueça tudo, velho. A doze é muito boa. Não sei, Capitão. Não deixa ele ganhar, não. Ruxando ele, Capitão. Você tá de doze. Se chegar pertinho dele, você ganha. Eu vou ruxar. Eu fiz isso e não acertei o... Tu tava de doze também? Tava. Eu também? Ali era um doze contra doze. Era um doze, doze. Então, nem adianta você botar a cara pra tirar daí. Porque aí você tá na desvantagem. Só a doze não pega nele. Ele quer pegar a distância. Tá em choque. Tá em choque. Nossa, eu fiquei em choque. Aê! A torcida tá boa pra mim. Tá jogando em casa, pelo menos. Pô, de escudo ali, ó. Tem que carregar. Ah, jogou ele pra cima. Ele vai ficar só pulando. Ele vai ficar nerdando. Sai daí, Capitão. Vai pegar escudo, Capitão. Agora ganha. Nossa, perdi o controle, velho. Nossa, eu confio ainda. Não, mano. Calma, calma. Calma, calma. Calma, barrinha verde vai serguer. Você pega. Vai, vai, vai. Ah, não. Falta muito ainda. Caracas. Menino Kaique representou, Kaique. Kaique ama você. Ganhou aí, ó. Com mais dois pontos. E ele faz seis pontos. E é o grande vencedor. Nossa, velho. Tremi muito aqui nesse final. Kaique. Nossa, eu te deixei miadão, Kaique. Também. Aham, por isso que eu comecei a tremer. E como combinado é combinado, o Kaique acabou de entrar no jogo e irá ganhar a Buda. Dê presente, que custa 1.650 Robux. E a fruta do Buda foi enviada para você agora, Kaique. GG, valeu demais, Capitão. Se não fosse você no Blaster Bane de Du lá, eu não tinha ganhado. E nem na última fase que eu tremi, né? Ai, faladozinho. Falou, galera. Tamo junto. Tchau, tchau.